Então, em nome do Inova Leite, gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui com a gente hoje, né? Que você transmita também esse agradecimento à Tetra Pak por ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento na área de leite UHT, produtos UHT. Eu trabalho na Tetra Pak já há 20, não na Tetra Pak há 25 anos, mas eu estou na Tetra Pak nessa área de segmento de produtos lácteos há 25 anos já. Eu comecei na Tetra Pak, trabalhei 15 anos lá, saí, virei cliente da Tetra Pak por 10 anos e hoje eu estou de volta na Tetra Pak. Então, eu vivenciei os dois lados do mercado. Eu queria agradecer à Inova Leite essa oportunidade, eu acho fantástico ter um movimento como esse, disponibilizando conhecimento e informação de alto nível, como a gente viu em todas as palestras até agora, para esse público gigante que tem, o número de pessoas é fantástico também, uma aderência muito grande. E o foco hoje é falar um pouco da importância do produto longa-vida, mas como ele está sendo impactado pelo mercado, né? Então, a gente vinha trabalhando, a gente tinha uma série de tendências, né? De, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha imagem. Perfeito. Então, a gente tem, vinha trabalhando e fazendo previsões e tendências para o futuro, o que está acontecendo com o mercado e com o aparecimento dessa, do COVID, né? Desse novo fenômeno que a gente vai colocar dessa forma, ele muda um pouco toda a perspectiva que a gente tem, ele muda um pouco a estratégia e força todo mundo a se adaptar, né? É um processo de adaptação. Vamos ver. Não está mudando. Agora mudou. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo no mercado, né? Os impactos do COVID no consumo, o mercado de longa-vida sempre foi muito consolidado na América Latina. Então, esse produto shelf stable que a gente fala, né? Um ambiente, um produto ambiente seguro, ele era muito consolidado. Porque a América Latina é um mercado muito, é um mercado tropical, onde o custo de distribuição de refrigerado, a manutenção de um estoque refrigerado, ele custa muito alto. Então, ele já tinha uma aderência muito grande da população, já tinha muita confiança da população e ele já tinha um posicionamento muito forte, né? Quando a gente vai falar para cenários macroeconômicos, a gente vai ver que muitos negócios estão fechados. Eu digo negócios fechados em relação ao isolamento, quer dizer, muitas lojas estão fechadas, diminui a circulação de pessoas e a gente tem muitas incertezas, né? E esse mercado de longa-vida, não só o mercado de longa-vida, mas tudo que está relacionado a essa área de food service, ele foi profundamente afetado. Quer dizer, essas demandas, elas diminuíram. A gente tem demandas que cresceram, nós temos demandas que diminuíram. Então, tudo que está muito relacionado ao food service foi impactado de uma forma geral. Quando a gente olha por logística, ela cria uma série de barreiras também para nós, para os nossos clientes, que o cliente é o foco principal. É ele que está trabalhando, produzindo e atendendo o mercado, né? Ele está atendendo os consumidores, né? As demandas dos consumidores. E quando a gente fala que tem fechamento de fronteira, alguns clientes trabalham com ingredientes dentro do seu processo de formulação que são importados. E aí eles têm que ter um melhor planejamento, têm que ter licenças em alguns lugares de barreiras sanitárias para poder transportar esse produto. E aí ele tem que fazer um planejamento de produção um pouco diferente do que ele vinha fazendo para poder fazer, manter a estrutura, a produção da forma com que ele vinha fazendo. A gente está falando que isso virou uma estratégia de guerra. A gente, o Brasil, nunca viveu uma guerra. E eu acredito que talvez essa é a situação mais próxima da guerra. A primeira demanda é atendimento imediato à produção. Você tem um pico de demanda, uma puxada de demanda, porque as pessoas vão se afastar para o isolamento e querem ter um produto disponível dentro da prateleira. E a produção muitas vezes estava planejada para fazer de uma determinada forma e essa maneira, e a demanda, ela muda. Então você tem que rever tudo o que está fazendo, o que você tem de insumos disponíveis, o que você tem de produto disponível. Para os clientes é um desafio muito grande, para a gente é um desafio muito grande e os clientes têm que trabalhar com vários fornecedores. Eles têm que conciliar essas demandas para todos os fornecedores, para atender o mercado e não deixar faltar produto. Muda o foco dos clientes. A gente tinha um foco muito grande e individual, grande no sentido de que muitos dos produtos individuais, embalagem a gente chama de portion pack, ela ia para a lancheira, ela ia para o escritório para tomar ao longo do dia ou para tomar como café da manhã um produto. Ela ia para as academias e as pessoas acabam, estão mais no isolamento, elas estão mais dentro de casa. Então muda o foco um pouco do individual para o familiar e isso impacta também muito na estratégia do cliente, do que ele vinha produzindo, do estoque de produto, ingrediente, embalagem primária, embalagem secundária, de tudo o que ele precisa fazer para manter o atendimento do mercado. Eu conversei com alguns clientes e eles diziam assim, decisão dia a dia, todo dia à tarde olhando o que a gente tem, o que é a demanda do mercado e como a gente vai trabalhar para atender e alinhamento com todos os fornecedores. muda um pouco também no ponto de vista de canais. Então o e-commerce cresce exponencialmente, já era uma tendência, já vinha um crescimento no mercado de embalagens, de e-commerce, perdão, mas ele se torna prioritário. Eu vejo pessoas que muitas vezes têm uma idade maior, já estão na casa dos 70, talvez 80 anos, que nunca usaram e-commerce, aprendendo a usar e-commerce para não precisar sair de casa, para reduzir a exposição e poder comprar esse produto. Então o e-commerce vira um canal mais forte ainda do que ele já vinha sendo feito. E um pouco do declínio nos gastos de consumo durante o confinamento. As pessoas estão focando mais naqueles produtos que elas precisam, também não está saindo, eu acho que o fator de sair e olhar a loja, a gente tem um fator impossível, que agora ele está um pouco contido e até a incerteza um pouco para o futuro, as pessoas estão controlando um pouco os gastos. Quando a gente olha para o comportamento do consumidor, a gente tem período de estocagem da dispensa prévia ao confinamento, então tem aquela primeira onda de compra, eu acho que a onda retrata um pouco do que vem acontecendo e da própria incerteza do produtor do alimento, porque é um produto confiável, é um produto seguro e ele tem que fazer uma demanda que ele tem picos de pedido, picos de demanda e em outros momentos ele tem menos. Então é um ajuste muito dinâmico, muito complexo para todo mundo dentro da cadeia. Aumento da economia dentro do lar, então a gente tem mais cozinha dentro de casa, mais exercício físico dentro de casa e mais na parte de entretenimento. Muita gente está trabalhando em home office, mas no final de semana a gente está dentro de casa, então o entretenimento volta para dentro de casa e o consumo do entretenimento vai acontecer dentro de casa. Então ele volta um pouco, ele centraliza um pouco tudo para o que vai acontecer dentro de casa. Aumento das embalagens familiares que nós falamos, tecnologia ambiente que ela é confiável, então existe um foco maior nessa tecnologia ambiente, eu posso estocar o produto, não precisa estar refrigerado. E um aumento da demanda um pouco de produtos culinários. As pessoas estão cozinhando em casa, as pessoas estão demandando mais produtos culinários também. A gente vê menos viagens ao supermercado, então forma assim, você vai, compra a cada 15 dias, ou 10 dias, ou cada 2, 3 dias, de acordo com a disponibilidade e facilidade de cada um, mas com compras em geral maiores, e é onde encaixa os produtos longa-vida muito bem, porque se você quer comprar para um período maior, você compra e está armazenado em uma temperatura ambiente. Então ele tem essa mudança um pouco de cenário e de demanda, que gera picos de demanda e depois alguns momentos de menor demanda, é uma oscilação de demanda no mercado. Quando a gente vai olhar isso, nós dividimos aqui em três fases, então a primeira foi, quando aconteceu o evento do Covid, quer dizer, garantir permissão para operar, quer dizer, como que uma fábrica vai operar, como a gente dentro desse mercado vai operar, a estratégia da nossa empresa foi, põe de home office todo mundo que ela pode colocar, trabalhando de casa, todo mundo que ela pode colocar para trabalhar de casa, e deixa dentro da fábrica só quem precisa produzir, quem precisa trabalhar. Para quê? Vamos garantir uma menor exposição das pessoas a esse risco, para garantir que a fábrica não para, que a fábrica continua podendo atender o cliente, porque o cliente é o que está enfocando o consumidor, o cliente está lá na frente, ele está no front dessa batalha e a gente tem que trabalhar para tentar atender o cliente, para poder atender a demanda dele e não deixar faltar nada. É garantir o abastecimento. E os clientes também, eles estão tentando limitar e controlar os acessos, fazer tudo o que eles podem para poder manter a fábrica em operação, reduzindo ao máximo o nível de risco, o pessoal que está no front. Foco no produto carro-chefe. Então, muitas vezes, tinha um plano, tinha uma estratégia, ele mudou. Quem que é o carro-chefe hoje? O carro-chefe hoje mudou muito, não quer dizer que não tem venda de embalagens individuais, mas aumentou a demanda para produtos em embalagens familiares. Então, vamos focar no que é o principal para garantir o abastecimento do mercado. E crescimento de produtos essenciais e queda um pouco dos supérfluos. Então, ele vai mudando um pouco o foco, o consumo e é um ajuste da economia como um todo. Quando a gente entra na fase de quarentena, aumento das compras online e melhora em lojas físicas. O que eu posso comprar sem sair de casa? Muita gente compra sem sair de casa. É uma compra um pouco mais restrita, um pouco mais limitada, focada nas necessidades mais básicas. Os comércios e os canais especializados estão fechados, então isso diminui também esse tipo de consumo. As marcas vêm comunicando seus valores sem aproveitar da situação e eu pego o gancho com muita solidariedade. A gente vê muita empresa que não atuava dentro de determinados segmentos, e aí eu vou falar do mercado em geral, tentando produzir, seja álcool gel ou outros produtos, para atender uma demanda muito grande, para atender uma demanda muito grande, uma necessidade do mercado. E muitas vezes fazendo isso como doação. Outras empresas acharam oportunidade de não estar paradas e falaram assim, o que eu posso produzir para atender uma necessidade que a gente tem que importar, que demora para chegar, e que eu posso ajudar a suprir essa necessidade para atender o mercado. E eu vejo muita solidariedade, eu vejo muito da população. Eu acho que isso é muito bacana no povo brasileiro, e eu falo do Brasil porque eu moro aqui, eu não vivenciei isso fora daqui, mas que o povo ajuda o outro, você vê o pessoal colocando alimentos em determinados pontos para as pessoas que precisam, as entidades que estão ajudando as pessoas. Então eu vejo muita solidariedade tentando apoiar, tentando cobrir os buracos. Eu sei que não é fácil, sei que não é uma coisa simples, mas todo mundo está buscando uma forma de ajudar para tentar compensar um pouco o impacto de todo esse fenômeno que está acontecendo nesse momento. E o desafio eu acho que fica para as empresas de como que eu entro no mercado online. Nesse momento, eu posso fazer venda direta, eu não posso, como é que eu estou estruturado, quais são as oportunidades que tem para entrar dentro desse mercado. E quando a gente olha para a fase futura, existem muitas tendências e não existe uma certeza do que vai acontecer. Mas a gente vê que em um período, a gente espera que não longo, que em breve a gente comece a voltar o retorno às atividades, de forma segura, que a gente saiba que está seguro, que não vai comprometer, que não vai ter risco. Muita cautela renovada enquanto a saúde, quer dizer, todo mundo vai estar mais cuidadoso com o que está acontecendo. Eu acho que isso vai ser uma lição que a gente vai manter daqui para frente. Um impacto econômico no país pós-crise, a gente não sabe que tamanho vai ser. Tem muita discussão de empresas e governo também falando em pacotes para ajudar, que nós acreditamos que vai ser importante. E vai ajudar a reduzir um pouco o impacto. E a gente acredita que talvez alguns hábitos ficarão. Mas home office, hoje eu estou trabalhando provavelmente há cinco, talvez seis semanas já no home office. É uma coisa que permite trabalhar com... Hoje a gente está acostumado, permite trabalhar e nós encontramos as ferramentas para fazer tudo o que precisa, não necessariamente precisando estar um do lado do outro. Algumas vezes a gente até consegue conversar mais com as pessoas quando a gente faz esse planejamento aqui à distância do que às vezes no dia a dia na correria que a gente tem. É mais compras online, que isso já vinha aumentando, vai se manter. Mais exercício em casa e mais cozinha em casa. Isso podem ser tendências que vão ficar. A tendência pode ser ao contrário também, que a hora que abre todo mundo fala eu quero sair, eu quero comprar, eu quero ter mais essa relação que hoje a gente não tem. A gente está num círculo bem fechado. E aí eu coloquei aqui da minha parte que a gente espera que mesmo depois que abrir essa parte de solidariedade continue. Eu não acredito que vai diminuir. Eu acho que como mundo e como sociedade é uma das coisas que aumentou e que eu acredito que a gente, que nós vamos estar olhando para isso de uma forma um pouco mais ampla a partir desse momento. E tudo isso é focado na continuidade do negócio. Foco de como que a gente vai trabalhar para atender os clientes. O que é que é oportunidade? Está todo mundo dentro do mercado, muda o cenário. O que eu faço para mudar? Uma das coisas que me veio na cabeça agora, vamos dizer assim, é que a gente quando olha para tendências que a gente enxerga lá fora já acontecendo há algum tempo, não numa escala muito grande, mas que existe talvez esses subscription boxes, que eles falam pacotes de assinatura. Então o cliente pode entrar dentro de um site e tem alguns pacotes que ele pode escolher, combinar e falar, isso aqui eu compro todo mês mesmo para não precisar sair, eu já compro dentro do site do cliente, do fornecedor ou da própria supermercado, dentro de algum site. Eu assino e recebo aquilo mensalmente dentro da minha casa. Eu já não preciso eventualmente ter que me deslocar para buscar. Foi uma das coisas que me ocorreu porque está muito relacionado com a parte do e-commerce. E isso é um pouco mais forte lá fora, mas existem produtos aqui no Brasil que já trabalham assim. Quando a gente olha para o mercado longa vida, eu tentei olhar para duas coisas. Então eu acho que tem dois aspectos aqui que são importantes. Um era um pouco do foco do mercado e um pouco o foco de segurança alimentar. Eu acho que quando a gente fala de processo HT, as outras palestras já foram bem assertivas, já foram profundas, falaram temas bem aprofundados do HT. Eu vou falar de uma maneira mais superficial, olhando um pouco para o mercado. Então quando a gente olha para o primeiro bloco, a gente está falando de máquinas em completo funcionamento. Quer dizer, o cliente está produzindo, ele não pode parar. A gente tem que trabalhar numa cadeia de suprimentos, garantir entrega dos fornecedores da Tetra Pak e garantir entrega da Tetra Pak para os clientes. A parte de segurança alimentar, eu vou entrar em mais detalhes, não vou entrar a aprofundar agora. A parte de conectividade é uma coisa nova. A gente aqui, por exemplo, essa conectividade que a gente tem, ela é muito maior hoje, está todo mundo em casa e permite que todo mundo se conecte. A gente compartilha informações, compartilha aprendizados. E esse mesmo tipo de ferramenta, ela está disponível para os nossos clientes e para os nossos funcionários. Então quando a gente olha para a equipe técnica, a gente tem muitos técnicos hoje que entram, quando o cliente tem qualquer necessidade, entram em contato remoto, discutem os problemas, analisam junto, tomam decisões junto e resolvem isso junto, sem precisar esse deslocamento até lá. Nós temos um corpo técnico de 134 técnicos, 55 são residentes. Quer dizer, esses 55 que são residentes, eles moram perto da fábrica do cliente para reduzir o tempo de atendimento. Isso antes do Covid. Quer dizer, com o Covid, eles vão voltar a entrar na fábrica de acordo com a regra de cada cliente, de acordo com as regras de liberação da Tetra Pak. Isso vai ser um plano para retornar. Mas eles trabalham perto dessas fábricas para tentar atender melhor e mais rapidamente os técnicos, para poder fazer uma campanha anti-performance. todos os técnicos que estão ali, estão fazendo hoje esses 134 técnicos, 34 estão de férias, alguns de férias, outros fazem parte de um grupo de risco. E os que fazem do grupo de risco são os últimos que vão voltar para o mercado. Quando falar que está 100% seguro, está 100%, a gente pode liberar, não tem risco nenhum. Aí eles vão voltar, eles são os últimos que vão voltar. Os técnicos que no momento não têm uma atividade, eles estão fazendo treinamento. A Tetra Pak tem um parque, uma quantidade infinita de treinamentos dentro, eles estão aproveitando para fazer aperfeiçoamento. O foco final é foco no cliente, que é foco na produção, garantir fornecimento dos insumos, dos materiais para os clientes, garantir fornecimento de peças de manutenção. A Tetra Pak tem milhões de reais de peças em estoque, que ela mantém lá dentro para manter um fornecimento para os clientes, se não depender de uma importação direta, pelo menos aqui no Brasil. Então, ela vai fazer reposição, ela vai precisar importar para reposição, mas ela consegue atender e manter as fábricas em produção. A fábrica em produção do cliente é o requisito número um. Quando a gente fala de segurança alimentar, o que eu peguei aqui da Organização Mundial de Saúde, eles falam que é assegurar que o alimento não cause dano aos consumidores quando é preparado ou consumido de acordo com o uso específico. A gente está falando desde a produção na fazenda, produção do alimento dentro da indústria, distribuição no mercado e o consumo, que isso seja seguro e atenda as características do produto a qual ele foi planejado. E o que a gente espera quando é um alimento de qualidade? É um produto seguro para o consumo, propriedades físico-químicas corretas. A gente viu muitas coisas de propriedades dos alimentos nas apresentações anteriores, propriedades sensoriais corretas, propriedades químicas corretas do produto, porque a combinação desses fatores resulta na vida de prateleira, que é o que a gente procura num produto shelf life, num produto ambiente. E um pouco do comentário do produto ambiente, até puxando o gancho da palestra anterior, que falou de produto pasteurizado, extended shelf life, produto HT, a gente vê que existe uma tendência, mesmo nos mercados desenvolvidos, eu vou falar no caso dos Estados Unidos, de mover muito do produto pasteurizado para o extended shelf life, muito com foco em reduzir perdas de produto, porque é muito mais fácil o planejamento para um produto que você tem 40 dias de shelf life do que para um produto que tem 10 dias de shelf life. Então existe uma tendência de movimento nessa direção. E o produto HT tem 4 meses pelo menos de shelf life, alguns produtos tem muito mais, mas com pelo menos 4 meses de shelf life, ele ajuda o cliente a balancear essas demandas variáveis do consumo, fazer seu planejamento e ir gerenciando seu estoque para entregar, é mais fácil o supermercado gerenciar seu estoque para entregar, e tudo a temperatura ambiente. Então é isso que a gente está buscando dentro desse conceito de produto ambiente estável. Como é que a gente garante segurança alimentar? Então quando a gente fala de construção de linha, a gente está falando de desenho de linha, integração e instalação dos componentes. Isso foi bem comentado na primeira palestra, pela professora Milena, se eu não estiver enganado, que a integração dos componentes, como é que eu coloco tudo junto, como é que eu combino tudo junto para que seja seguro, que ele funcione e que ele seja estéreo do ponto de vista que não tem risco de contaminar o produto. A gente fala de limpezas de equipamento, fatores para manter a sanitariedade, manter o equipamento seguro e poder produzir com segurança. Entra um pouco de aspectos de utilidades, da qualidade das utilidades, requisitos de desenho sanitário, é como que a gente combina as construções dos equipamentos para manter toda a sanitariedade, a sepsia do sistema e entra no ponto de rastreabilidade. Quando eu vou produzir, a rastreabilidade é um dos fatores mais importantes. Então o que é rastreabilidade? Rastreabilidade tem como objetivo assegurar o cumprimento dos requisitos da legislação e que todo produto e sua história possa ser rastreado desde a fazenda até o armazenamento. E aí a professora, quando apresentou na primeira palestra, falou até de automação e controle automático. Dá para fazer controle automático, dá para fazer o controle que você tem no sistema desde qual foi a vaca que participou do leite que estava naquele caminhão, o leite que chegou, para qual silo ele foi, para qual produção ele foi, por todo o processo que ele vai passar na cadeia, até que embalagens que ele foi envasado. Dá para fazer automático? Dá. Precisa disso para ter 100% de rastreabilidade? Não. Todas as empresas hoje têm um sistema muito bom de rastreabilidade. Alguns são um pouco mais fáceis de achar toda a informação de uma vez, alguns demoram um pouquinho mais, mas todos os sistemas são bons e confiáveis. E as empresas têm sistemas bons e confiáveis implementados para isso. Tem registros manuais? Tem. Mesmo com registro manual, parte manual, parte está no sistema, dá para você fazer um bom controle? Dá. Dá para em uma hora, uma hora, uma hora e meia, achar qualquer dado de qualquer produção que você quiser e poder mostrar como é que um produto foi feito para uma auditoria externa, para um órgão de fiscalização, para a necessidade que for feita. Então, dá para montar e estruturar um fluxo de processo que você acha que você quer, quando você quer. O que mudou do ponto de vista de segurança, quando a gente está falando de produção? As empresas de produção de alimentos continuam a seguir boas práticas de fabricação. Isso era a base que eles já tinham antes, para segurar produtos de qualidade com segurança alimentar. Focando em cinco pontos. As pessoas, as premissas, os processos, os produtos e os procedimentos. Quer dizer, as pessoas, já existia toda uma organização que antes de ir para a fábrica, eles vão para o vestiário, chegam lá e eles têm que pôr uma roupa que é específica para o trabalho. Quando vai entrar na fábrica, tem sanitização dos sapatos para entrar, tem sanitização das mãos para entrar. Todo esse processo já existia antes. Com certeza, ele aumentou o rigor agora, ele aumentou o controle sobre como é que é o fluxo no vestiário, como é que é o fluxo na empresa, o distanciamento sempre que possível no trabalho. Nem sempre é possível. Aí, talvez, entram regras especiais de trocas de máscaras, de trocas de luvas, de sanitização, de trocas de roupas. Entram, talvez, algumas regras especiais. Mas todo esse processo sempre existiu e sempre teve um bom controle e ele é controlado pelos órgãos de fiscalização que estão dentro da indústria. As premissas é o que precisa ser controlado, os processos que tem e os produtos. Então, tudo isso já existia. Além disso, existe o que eu chamo do HCCP, que é o mapa de riscos dos pontos críticos de controle de processo. Toda indústria tem isso, tudo é mapeado e é tudo muito bem controlado. O micro-organismo que a gente está falando do Covid, onde está o maior risco? É no contágio e exposição das pessoas. Dentro da fábrica, tudo é lavado cada turno, tudo é limpo. Eu digo lavado em relação a pisos, em relação a todas as áreas ao redor do equipamento. Eles são limpos continuamente para reduzir o risco e para um micro-organismo que você, com sabão e com água, você já desinfeta e retira ele. Quando a gente está falando dos processos produtivos, eles são todos fechados. Então, quando vem do recebimento do caminhão e passa na recepção de leite da fábrica, é conectada uma mangueira do caminhão para a recepção de leite e dali para frente todos os processos são fechados. Não tem contato nenhum e nem no caminhão não tem contato com as pessoas. São feitas, são coletadas amostras do produto na chegada, são feitas inúmeras análises microbiológicas e de qualidade para liberar o produto para produzir. Depois que descarregou o caminhão, ele vai passar para uma etapa de limpeza que vai sanitizar, vai remover toda a parte orgânica, mineral e microbiológica para ele estar pronto para poder receber outro produto, para ele buscar outro produto. E a fábrica também vai passar processos similares. Eu tentei colocar num desenho esquemático aqui. Quando a gente olha dentro de uma fábrica, tudo isso está separado por salas. Eu tirei as paredes aqui nesse desenho só para dar uma ideia para quem não teve oportunidade de entender como é que esse processo OHT funciona. Depois que saiu do caminhão, o leite vem para o silo de armazenamento. Ele passa num sistema de refrigeração, a temperatura baixada vai ser reduzida, abaixo de 4 graus. E aí ele vai passar no pasteurizador, na separadora e na unidade de padronização. Para padronizar o teor de gordura do leite, separação de creme e padronização. É padronizar o teor de gordura do leite. Se eu quero um leite 3% de gordura, 1,5% ou 0,5%. E o pasteurizador, ele ali já elimina todas as bactérias patogênicas. Mas quando ele passou ali, o produto está já disponível para consumo, ele já é seguro para consumo. Só que ele ainda tem que ser mantido a temperaturas abaixo de 4 graus. Porque a gente viu que ele eliminou as bactérias mais simples que tem no sistema, mas não as mais resistentes. Então ele tem que ser mantido refrigerado. Depois esse produto do tanque de armazenamento pasteurizado vai para o processo UHT. Ele vai ser esterilizado, vai ser esterilizado dentro do processo UHT. Vai passar por um tanque asséptico. Tem clientes que tem o tanque asséptico, outros não. Mas em geral vai passar por um tanque asséptico que facilita o balanço da produção. Então tem máquinas de envase produzindo na frente. Se tem alguma interrupção, algum problema lá na linha da frente. E para, você continua armazenando o produto no tanque sem precisar parar o processo UHT para esvaziar. E no final da produção, o tanque é para estar cheio. Quando parar para limpar o processo UHT, a máquina de envase ainda tem produto asséptico dentro do tanque asséptico. Ela continua a produzir e isso aumenta a performance do cliente. Tudo isso é feito dentro de um circuito fechado, de processos fechados. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes. Com licença, só para avisar, você tem mais 5 minutos. Oi? Desculpe te interromper, só para avisar que você tem mais 5 minutos de apresentação. Obrigado. Então, no processo UHT a gente estava falando de injeção e fusão. É um aquecimento instantâneo. Então, quando a gente olhar aqui no gráfico e ele sai de 80 graus e vai para 150 graus, isso é feito menos de um segundo. Ele fica a 4 segundos em alta temperatura e é resfriado de novo em uma fração de segundos para 80 graus. Ele fica muito pouco em alta temperatura. E é uma curva um pouquinho mais acentuada quando a gente olha para um indireto, mas ela não é tão significativa. Tem baixa impacto na qualidade do produto e é um tempo mais longo de produção. Em geral, é um método mais preferido pelos clientes porque dá uma produção mais longa. O indireto também produz um produto muito bom. Aquecimento indireto em trocador de calor, que é um pouquinho mais longo. Uma curva mais longa de aquecimento e um tempo mais curto de operação. Como a curva de aquecimento é mais longa, o equipamento vai sujar um pouco mais rápido e precisa interromper, reduzir o tempo de operação para fazer uma limpeza mais rapidamente. O tanque asséptico permite flexibilização da produção. Então, se tem alguma parada para frente da linha, depois da linha de invasio ou alguma linha para frente, não interrompe a produção do HT. Ele é armazenado de forma asséptica, ele ajuda a aumentar, reduzir perdas. Se você não precisa esvaziar e encher o processo do HT várias vezes, você reduz perdas do processo. E disponibiliza maior produto na linha quando ele chega cheio no final da produção e você ainda pode continuar a invasar com ele. Ele é asséptico, está seguro. E o HT já pode começar um processo de limpeza. Na preparação, para fazer o produto longa vida, ele passa por três etapas. Então, é processo HT, ele vai ser esterilizado com água quente antes de poder entrar com o produto, acima de 130 graus por mais de 30 minutos, pelo menos 30 minutos. O tanque asséptico vai ser esterilizado com vapor por 125 graus por pelo menos 30 minutos. E a máquina de envase vai ser esterilizada com vapor e uma combinação de peróxido de hidrogênio. E a temperatura varia um pouco de acordo com o modelo, mas tem combinação de temperatura também. Está faltando calor aqui. Isso tudo depois ele vai para uma etapa de produção. Então, para produzir o produto asséptico. E no final do processo, como é que a gente vai garantir a segurança para ele fazer a produção? O equipamento vai passar para uma etapa de limpeza. Então, quando ele vai para a etapa de limpeza, ele tem que estar fisicamente limpo, quer dizer, visualmente, quando o inspecionado, livre de impurezas visíveis. Ele tem que estar quimicamente limpo, a superfície do objeto totalmente livre de qualquer traço de químicos. E ele tem que estar microbiologicamente limpo. Então, o pessoal de qualidade faz validações na linha e garante que ele está seguro para retornar à produção. Todas as superfícies de contato com o produto, quer dizer, em direto contato com o produto, partes externas do equipamento, ou que podem ter tido qualquer respingo de produto, tem que ser limpas ao retorno da produção. Para produzir o benefício da tecnologia asséptica, é um produto asséptico. Produto que permanece fresco por mês e sem refrigeração e conservantes. Melhor custo de transporte e armazenamento com impacto ambiental reduzido. Aqui, em resumo, para a gente fazer o produto asséptico, eu preciso ter um produto que passou por uma esterilização. Eu tenho que ter um ambiente que foi esterilizado. Eu tenho que ter uma embalagem que foi esterilizada. E dentro desse ambiente estéreo, eu vou juntar o produto e a embalagem e sair com o produto estéreo para frente. Onde não tem mais contato com o ar e ele está protegido do ar para ser seguro. Então, aqui, voltando só para finalizar, eu coloquei em verde todos os processos assépticos, que asseguram que daqui para frente todo o processo está protegido, mas todas as áreas da linha passam por limpeza e todas as áreas da linha são verificadas quanto a limpeza antes de voltar à produção. O compromisso da Tetra Pak, a gente tem os três pilares, que a gente está focando em segurança alimentar, que é proteger os alimentos. Nós estamos falando das pessoas e nós estamos falando do futuro, que é o negócio dos clientes e meio ambiente. Eu acredito que o ponto principal aqui, quando a gente está falando do convite mais impactado, é o negócio dos clientes, é como que a gente consegue trabalhar com os clientes para garantir que eles tenham uma operação contínua. E da nossa gente e gente do cliente, eu vou dizer assim, e a sociedade, quer dizer, como é que a gente trabalha para reduzir a exposição, como que a gente trabalha para que as pessoas tenham mais segurança para poder entregar o produto asséptico com segurança e não comprometer nem nossa fabricação e nem fabricação do cliente. Eu queria agradecer novamente a Nova Leite por esse evento fantástico e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Está ótimo, Richard. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Excelente. Agradeço também a Tetra Pak. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto